Você está sabendo o que vai acontecer agora em setembro? Você sabe da reunião da ONU que acontecerá em setembro, mas o que é que vai acontecer dentro dessa reunião? Primeiro vamos fazer uma análise aqui, mas eu quero pedir que você assista esse vídeo até o fim, porque no final do vídeo temos a essência do que nós precisamos fazer. Meus amados, prestem bem atenção. Agora, em setembro, haverá uma reunião da ONU e nessa reunião estará a presença do presidente Biden, presidente dos Estados Unidos, e também do Lula, presidente do Brasil. Eles dois têm um plano que formaram em conjunto e esse plano nós vamos falar aqui para vocês sobre eles. Mas antes, eu quero dizer a vocês que, olhando para o Brasil, nós vemos como o Brasil se comportou naqueles anos passados, 2019, 2020, a época que aconteceu essas coisas, que veio o C19, tudo isso, e nós vimos o que aconteceu, não é? Os Estados Unidos diziam, não, o céu é cor-de-rosa, o Brasil dizia, sim, o céu é cor-de-rosa, as pessoas só podem ir até ali e as pessoas realmente só poderiam ir até ali, no Brasil também. Tudo que acontecia nos Estados Unidos, como macacos que imitam outros, como papagaios que repetem de maneira quase que inconsciente, acontecia aqui no Brasil. Parece que o Brasil é simplesmente um espelho dos Estados Unidos. Mas, eles dois se reuniram, o Biden e o Lula, e eles formataram um plano, nós vamos falar sobre isso. Que plano é esse? E o que é que tem a ver com os últimos tempos? Nós estamos vendo tudo o que está acontecendo ao redor do mundo, né? Nós sabemos que o Canadá está em chamas, nós sabemos que alguns estados, os Estados Unidos, passaram por catástrofes tremendas, como agora o Havaí, também outros estados, não somente através do fogo, mas também através de água, através também de terremotos, como aconteceu na Califórnia na semana passada. E é uma tragédia atrás da outra. É uma coisa acontecendo após a outra. E nós sabemos que o presidente está para lançar um plano de emergência climática. Ele está para decretar um estado de emergência climática. Ao decretar um estado de emergência climática, o presidente se dá o direito de estabelecer quaisquer leis que sejam na ordem da emergência. E aí não se discute, se aceita, e depois, com o tempo, então, é passado no Congresso, depois, quem sabe, de um ano, dois anos, três anos, aquela lei emitida pelo presidente, que foi emitida no estado de emergência, ela então é revisada pelo Congresso, pelo Senado, e seria finalmente aprovada ou não, mas ela já começa imediatamente a funcionar. Então nós estamos vendo que as pessoas, as personalidades, os artistas e, principalmente, a imprensa. A imprensa, meus queridos, a imprensa que, de anos para cá, era a nossa amiga e tem se tornado verdadeiramente um instrumento do demônio para a mobilização de massas. Nós sabemos que isso acontece. Então a imprensa, os legisladores, senadores e também deputados federais, representantes do governo, eles estão pressionando, pressionando o Biden para que ele decrete um estado de emergência climática. Mesmo assim, ele falou que já tinha feito alguma coisa, mas a pressão não acaba. E então, ele sentou-se e preparou um plano junto com Lula. E esse plano, eles estão fazendo segredinho, eles estão fazendo suspense, porque eles querem lançar esse plano somente, oficialmente, na reunião próxima, em setembro, uma reunião da ONU, onde eles estarão presentes e eles vão falar de que se trata esse plano. Mas eu quero aqui falar de algumas minúcias, algumas coisas interessantes de tudo que está sendo promovido e dentro, em breve, será lançado. O presidente Lula, eles tiveram uma reunião por telefone, onde trataram de assuntos como preservação ambiental e trabalho decente. Então, eles dois, eles têm trabalhado, eles têm feito um plano para ajudar as classes operárias, a classe trabalhadora, e também para ajudar com relação ao combate, com relação ao problema do clima. E segundo um Twitter do próprio Lula, eles estarão, em breve, divulgando esse plano de ação sobre trabalho decente. Um plano de ação sobre trabalho decente. Esse plano de trabalho decente será apresentado, voltamos a repetir, nessa reunião estarão vários representantes de sindicatos trabalhistas. Nós vamos falar daqui a pouco sobre os representantes dos movimentos sindicais, daqui a pouco. Mas, antes disso, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse plano. De que se trata esse plano de trabalho decente dos Estados Unidos? Esse plano foi rabiscado, foi iniciado em 2015, pela ONU, pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que chama-se ODS. Interessante que esse plano foi, iniciou, exatamente no ano 2015, o ano em que foi lançada a encíclica Laudato Si, onde o papado faz um apelo para que o domingo seja sagrado, seja guardado por todos, em todo o mundo, para benefício dos trabalhadores. Eu espero que você esteja juntando as peças do quebra-cabeça. De acordo com a OIT, que é a Organização Internacional de Trabalho, o conceito, presta atenção, o plano do Biden é sobre trabalho decente, junto com Lula. E o conceito de trabalho decente, a ODS nos mostra. Trabalho decente, segundo essa entidade, se trata de uma série de indicadores que precisarão ser revisados, trabalhados, melhorados, como oportunidade de emprego, rendimento, trabalho escravo e também sobre, atenção, sobre a jornada de trabalho. Ou seja, o plano que Biden e Lula estão para lançar no mês que vem, mês de setembro, é um plano sobre trabalho sustentável que tem a ver com a jornada de trabalho. Quando nós pensamos, meditamos sobre o que é jornada de trabalho, logo nos vem na cabeça horas trabalhadas, dias trabalhados, e eles têm um plano de fazer com que o trabalho seja decente para os trabalhadores do mundo inteiro. Agora nós vamos falar sobre a presença dos movimentos sindicais nessa reunião que Lula estará junto com o Biden para apresentar aos líderes do mundo, essas entidades estarão lá, as entidades de sindicatos, os movimentos sindicais. A profetisa do Senhor Ellen White escreveu o seguinte sobre os sindicatos, os sindicatos serão instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. Você entendeu? Está escrito aqui nessa referência, nós estamos colocando aqui a referência. Você entendeu, meus queridos? Os sindicatos serão responsáveis por um tempo de angústia qual nunca houve. Alguns homens combinarão segurar todos os meios que se possam para obter em certos ramos de negócio formar-se uns sindicatos e os que a eles se recusarem se unir serão homens marcados. Ellen White disse que os sindicatos serão formados e os que a eles se recusarem unir-se serão pessoas marcadas. Os sindicatos e as confederações do mundo são uma armadilha. Fiquem fora e longe deles, irmãos. Vocês nada têm que ver com esses sindicatos. A minha advertência é conservai-vos fora das cidades. Esse vídeo não é um alerta simplesmente para o povo de Deus sair das cidades. É certo que é necessário. É certo que é importante. É certo até que é imprescindível isso. Mas muitos não têm condições. Muitos dependem de hospital, dependem de situações difíceis, não têm recursos. Nós temos também o outro verso de White que ela fala que vi que quando saíram o decreto de morte algumas pessoas saíram das cidades e fugindo encontraram inimigos que levantaram suas armas e suas armas foram como palha. Se derreteram, não fizeram nada com o povo de Deus, o resto do povo de Deus que ainda estava na cidade. Então o importante aqui não é simplesmente a vida no campo, mas o importante é esse verso que eu vou ler para você agora que é a essência de tudo que nós queremos alertar o povo de Deus. Romanos 13, 11. Vou terminar com ele. Presta bem atenção. Olha esses eventos acontecendo. Olha o que está para acontecer. Será essa reunião desses dois, esse plano que será apresentado à ONU, alguma coisa que se encaixe nas profecias ou não tem nada a ver? Só o tempo que vai nos mostrar o que Deus espera é que nós estejamos cientes de sua graça, da justificação pela graça, a justificação pela fé, porque se nós não entendermos estaremos perdidos. Então Romanos 13, 11 nos fala de preparo. Diz assim, E digo isso conhecendo o tempo que já é a hora de despertarmos do sono. É chegada a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amém? Eu louvo a Deus. A salvação está mais próxima do que nunca em toda a história desse mundo. A salvação está às portas. O Senhor está voltando. Acorda a igreja. Desperta a igreja. E que nós estejamos prontos para aquele grande dia vivendo uma vida em que Deus sonha que vivamos. A vida que Jesus sonha que vivamos. Ele disse, Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Jesus enviou a nós para assistirmos séries, simplesmente. Para assistirmos as desgraças que estão acontecendo no mundo. Ficarmos sentados num banco de igreja. É isso que Jesus disse, que assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Jesus foi enviado para dar a sua vida em prol da humanidade. E nós somos enviados para dar a nossa vida em prol de Jesus Cristo. e em prol de sua igreja. E em prol das pessoas que não têm a luz. Meus queridos, esse é o tempo. Acorda a igreja. Jesus está voltando. Maranata. O Senhor logo vem. Levantemos e realizemos o trabalho para que possamos urgentemente irmos para casa. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém.